Oi, pessoal! Toma, tua galinha, vai! E aí, meus lindos, tudo bem com vocês? Seguinte, temos mais um vlogzinho dentro de casa, não é mesmo? E, mano, esse é um vlog bem especial. Estamos esperando um presentinho chegar. A gente chegou nos 100 mil inscritos. O cachorro agora está estrangulando a galinha, mano. E quando a gente chegar nos 100 mil inscritos, a gente ganha uma coisa muito específica. Maluco! O cachorro agora está estrangulando a galinha, mano. Enfim, quando a gente chega nos 100 mil inscritos, a gente ganha uma coisa muito especial que o YouTube manda pra gente, né? Que é essa plaquinha aqui, ó. E essa aqui é nossa. Essa aqui é nossa. Essa aqui tá pra chegar, tá? Inclusive, ó, tá em trânsito. E a entrega tá programada pra terça-feira, dia 23. Que provavelmente é o dia que esse vídeo tá saindo. Muito legal, ó. Pra quem nunca viu e não sabe, que eu acho que ninguém nunca mostrou, é assim que o pessoal manda a plaquinha do YouTube. Enquanto essa plaquinha não chega, né, eu vou gravando um pouquinho do dia-a-dia. Hoje é sábado, ainda tem, né, domingo, segunda e na terça chega. Então, vamos esperar até terça. Provavelmente já deve ter saído um vídeo antes também, que é esse videozinho aqui, que já tá editado. Só tem um espacinho aqui ainda pra botar a intro do vídeo, que eu não gravei a intro ainda. Olha quanta coisa, mano. É um vídeo de GTA. Quem não viu, corre aí no canal, beleza? Esse vídeo tá bem editado e deu um bom trabalho. E, manos, desde já, muito obrigado a todo mundo, tá, que se inscreveu no canal, por me ajudar a chegar nessa marca de 100 mil inscritos. Eu tava com o canal aberto aqui pra mostrar uma parada pra vocês, pra vocês terem noção de quanto tempo tem esse canal. Olha só, meu irmão, tem esse canal desde 3 de agosto de 2009. Tudo isso? Esse canal é praticamente mais velho do que eu. E é o seguinte, eu não tô aqui à toa não, tá? Hoje eu vou mudar o meu setup de lado. Esse aqui é meu setup, eu tô a fim de fazer umas alterações. Não vai mudar nada, só vou, tipo, botar aquela mesa pro lado de cá, essa mesa pro lado de cá. E eu vou fazer um time-lapse aqui pra vocês, mostrando essa trabalheira. Porque, né, a placa vai chegar, então temos que ter um ângulo novo, né? Eu quero colocar um quadro aqui assim, e a câmera vai pegar essa parede aqui. Aí a placa eu devo botar aqui assim, eu ainda não sei. E esse quadro vai pra lá. Então a gente tem que arrumar um ângulo do setup aqui pra poder pegar essa parte de trás aqui. Pra pegar todos os quadros. E ó, se inscreve aí, tá? Chegamos nos 100 mil, mas quer dizer que nossa meta não acabou. Ainda tem um milhão. E se possível um dia 10 milhões. São mais duas plaquinhas ainda pra ganhar. Deixa o seu like, tá? E de novo, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. Muito obrigado a todo mundo que compartilhou e ajudou a gente a chegar nessa marca incrível. Que vai chegar a minha plaquinha. E a gente agora tá com o canal verificado, moleque. Então bora lá, manos. Vou meter aqui o louco e bora arrumar essa bagaça toda. É... Eu arrumei o tripé aqui, né? E tem que tirar a bike daqui também. E o cachorro também pra ninguém atrapalhar. Né, cachorro? Tá mentirando? E, manos... Nossa, tô cansado. Mas olha essa bagunça. Meu... Amigo... Chelle Bronze. Aqui tem dois monitores. Tem mais um ali. Tem um PS4 ali. Aqui a... Minha maquininha pra... Desparafusar. E agora essa parte aqui eu vou botar no canto de cá. Que ficava naquele canto de lá. E aqui tá os computadores. Tô morto! Mas acho que a gente acaba. Vambora lá. Vamo montar agora tudinho. Queki. Pena pai. Queki. TSe. марш. Tse. K curios. Tse. Mãe. Hermona. Tse. Tse. Bom dia, Diário do Igor, terça-feira, uma hora da tarde. Acabei de acordar. Um cafezinho de canela com um pão aqui que tá uma pedrinha de ontem. Ai, não vai ter pão fresco nessa hora. Então partiu. E agora, meu rei, vamos fazer um misto quente pra princesa. Eita, quase que eu derrubei tudo. Olha como a gente é morcego, gás. A gente é muito morcego, velho. Olha o maçarica. O maçarica tá ligado. A gente vive no 18, meu filho. Manos, olha que dia é hoje. Olha que dia está marcado. Olha o tempo estimado. E olha que maravilha. Saiu para entrega. Mano, muito legal esse tipo de correr aqui. Eu nunca tinha visto não, velho. Eu acho que ninguém nunca mostrou também o processo da placa. Então, pra quem nunca viu, é assim, cara. Nessa empresa muito louca aqui, ó. E o bagulho sai lá da gringa mesmo. Nossa, lá nos Estados Unidos. Parou nesse lugar muito louco aqui. Que eu não sei lá se é o nome de verdade de cidade. E tá vindo aqui pra casa, moleque. Vem. E, manos, enquanto a plaquinha não chega, meu irmão, aqui, ó. Tamo aqui, ó. Na atividade, meu parceiro. Fala tu, meu parceiro. Fala tu, meu pai. Coisa linda e maravilhosa. Ó, manos. Terminei o vídeo lá do Patifola. E agora vamos editar dupla survival com esse lindo e maravilhoso aqui, ó. Quem será aquele cara, meu Deus do céu? Hum, vai ser chefe ele, ó. Pegou a colher. Fechou a gaveta. Ah, deixa eu pegar a saca chique que a gente tem. A saca chique dele. Nunca tenho o poder de cortar isso depois. Enquanto a nossa plaquinha não chega, vamos fazer uma galinhada, não é mesmo? Se vai ajudar a fazer comida, cachorro, vai. Vai, cachorro. Ah, que cachorro bonito. Vamos ver, tem uma asinha junto aqui, ó. Caraca, botaram asas nas coxinhas. Pató, tu tá lisa, mano? Porra, amor, devagar. Acabei de tirar um bife aqui do negócio. Se você é uma pessoa que gosta de ter hemorroida, Grão Fino patrocina a pimenta da hemorroida. Hemorroida. Oi. Eu. Isso. Oi, chegou aqui, YouTube. Ah, beleza, tô indo aí buscar. Valeu. Valeu, valeu. Aqui chegou, cacete. Você veio aqui? Você dá conta? Sim. Olha a minha receita, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala, tio. Tio fala. Ah, moleque. Eu tô indo demais, cara. Valeu, parceiro. Tamo junto. Ah, moleque. Olha ela aí. Mano, enquanto a plaquinha chegou, eu só abri um pouquinho, mas nossa galinha tá, ó, pegando cor ainda. Daqui a pouco tá no esquema, mano. Olha, minha cara é uma câmera. Eu sou o cameraman do Vinicius XIII. Ah, moleque. Fala aí, Radu. Daqui a pouco a gente vai abrir lá, né, papai? Fala, papai, fala. Fala, papai, fala, 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 fala. Olha que cor maravilhosa. Tá ficando maravilhoso. Tem, 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 tem. Olha as erras, mano. Pra acompanhar uma vermelhinha. Vou tomar aqui mesmo. E uma pimentinha, porque pimenta não pode faltar, moleque. Pimenta é muito bom, velho. Daqui a pouco eu abro a plaquinha pra vocês, beleza? Deixa eu comer, que eu tô tonto. Até o gato-ouro tá de buchinho cheio que eu comi o papai. Meu Deus, isso aqui é homem, olha. Acabou de comer e já tá consertando a pia, meu Deus. Você tá vazando? Que homem, meu Deus, que homem. Isso é minha vida, guys. Vida de outro lado de casa é isso, tá? Já vai aprendendo aí, já. Aprenda, tá silicone pra não poder secar depois e não ficar vazando. Agora nós metemos aqui no buraco o canão. Aí. Isso aí você entende bem, né, amor? Aí você vai limpar no buraco que eu fiz, né, amor? Aí depois que enfia o tubão faz o que, amor? Mete a rosquinha aqui embaixo e vai rosqueando, né, amor? Dá um tchau, dá um tchau. Tchau, pessoal. Eu vou abrir a placa daqui a pouco. Deixa eu só acabar isso aqui. E, manos, depois de muito tempo, estamos de volta. Eu até tomei um banho pra ficar lindo, maravilhoso e cheiroso. Doa caráter. Olha meu shortinho, que coisa mais linda. Maravilhoso. Mano, antes de começar aqui a abrir a plaquinha, deixa eu só mostrar pra vocês o setupzinho aqui. Tem muita gente que fica perguntando, mas eu não vou falar configurações, não. Só vou mostrar pra vocês como é que tá. Botei minha mesinha em L aqui, que aí dá pra botar os dois computadores. Eu uso esse aqui. Esse aqui é da Priscila, mas eu tomei pra mim. Eu usei ele aqui pra jogar. E aquele lá é o meu, que é de jogo também. Aí eu acabo usando ele pra gravar. Então, eu capturo a imagem desse computador aqui e do PS4 também. Tem um PS4, esqueci de falar. Com essa plaquinha de captura, que tá ligado nesse... Eu vou chamar de hub de HDMI, que é o seguinte. Nesse cabo ali tá o PS4 e nesse outro cabo ali tá o PC. Esse cabo aqui, ele sai e entra aqui na placa de captura. Da placa de captura, ele sai ali naquela parte. Esse cabo branco vem aqui pra esse computador. Que é aquele cabo branco ali. Aí ele é capturado aqui. E o cabo HDMI, que é aquele ali que tá ligado ali, vem pra esse monitor aqui. E se eu tiver com o computador, com esse computador e com o PS4 ligado, e quiser trocar de cabo, É só apertar esse botãozinho aqui, ó. Que tem o controle pra poder selecionar qual HDMI que eu quero o sinal. Aí eu aperto e venho pra cá pra tela. E aqui, mano, está o meu Stream Deck. Que o Mano Lipão me deu. Isso ali é um bagulho pra apoiar o fone. Que é tipo isso aqui. Só que eu uso só pra hub, pra poder usar os cabos USB. Que é desse teclado aqui, desse mouse. E esse aqui tá nesse PC. Esse é meu microfone. Eu uso um AT2020. Que é ligado, tem um fio que vai lá atrás. Mó bagunça. E vem aqui pra essa mesa de som. Dessa mesa de som vem pra cá, pra trás. E vai pra esse computador aqui também. Essa aqui é a camerazinha que eu gravei o vlog de hoje. O cartão dela lotou, então eu tô gravando com o celular agora. E pra finalizar, essas aqui são as camerazinhas que eu uso. Pra fazer webcam, que é a Logitech. E tem essa aqui que é da Rupson também, que eu uso. Mas liguei o PS aqui rapidinho, só pra avisar pra vocês como funciona, ó. Aqui meu PS ligado. Ó, eu pego o controlinho, coloco na tela 1. E a tela do computador. E aqui é a placa de captura. Que tá conectada no outro computador que é aquele ali. Aí a imagem vem pra cá sim. Aí aqui tem as câmeras, né? Que eu te falei, que eu mostrei antes. Eu clico aqui. Aí troca. Aí eu clico aqui. E troca pra essa tela aqui. Que é essa câmera aqui. Aí eu desligo essa câmera. E clico essa tela aqui. Com essa câmera. Aí eu vou trocar pro PS, ó. Vou trocar aqui e aqui. Viu? Agora eu tenho a tela do PS4 capturada no PC também. Ah, esqueci também. Aqui a gente aperta pra poder gravar. Esse aqui é um botão que eu adicionei pra pausar a gravação. Aqui temos os jogos. Que é o voice mod, com todas as vozinhas. Tá desativado, pois tá assim. E também esqueci que só apertar esse botãozinho aqui, ó. Que não dá pra ler. E eu capturo a tela desse próprio computador aqui mesmo. Que é o computador de gravação agora. Que é essa tela que tá desligada. Que é assim que eu uso pra gravar o time-lapse de outra câmera. E aqui está a minha... E aqui está ela. Eu já abri a caixinha pra mostrar lá no Instagram. Se você não me segue, tá bom? É esse que tá aparecendo aí na tela. Então me segue lá no Instagram também. E, mano, olha aqui. É nem novidade, né? Todo mundo já viu o vídeo do pessoal abrindo. Vem essa proteção aqui. Vem a caixinha do YouTube. Que tá totalmente em inglês. Nossa, mas a caixinha... É grossona, mano. Dá pra fazer um efeito sonoro de trovão com ela. Não dá pra ver direito não. Mas, pô, tem um relevozinho muito bonitinho aqui. Aqui embaixo vem outro papelzinho também. Mostrando os outros prêmios, né? Que é a placa de um milhão. E a de dez milhões. Um dia a gente chega lá, se Deus quiser. Vem uma paradinha pra não mofar. E aqui está ela, pessoal. Nossa, maravilhosa. Dá até pra fazer o reflexo aí na luzinha. Tá diferente a plaquinha de hoje em dia. Aqui atrás é tipo um papel cabuça. E eu vou ter que fazer um furo novo na parede. Porque aqui são dois buraquinhos pra pendurar lá na parede. E aqui está a nossa queridíssima. Olha vocês aí, ó. Igor BMX, cem mil. Continue se inscrevendo aí, tá? Pra gente poder... Né? Essa aqui é a próxima meta. E, mano, eu estou aqui no final pra finalizar esse vídeo. E agradecer a vocês mais uma vez. Então, muito obrigado. De verdade, todo mundo que se inscreveu aí. Todo mundo que compartilhou o canal. E que continua se inscrevendo e compartilhando também, beleza? Obrigado, YouTube, por esse presente incrível. É meu sonho, cara. Ter o meu verificado e ter a minha plaquinha. Então, muito obrigado de coração. Enfim, mano. Eu vou ficando por aqui. Já é uma hora da manhã. Esse vídeo era pra ter saído na terça-feira. No dia que eu ganhei a placa. Mas, infelizmente, eu trabalhei demais por fora do meu canal, né? E... Acabei desandando. Mas, enfim. Vídeozinho especial pra vocês. O próximo vídeo vai ser de Minecraft. Que eu já vou gravar logo em seguida. Logo em seguida não, né? Vai ser amanhã, né? Mas, enfim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Ó. Deixa o like, tá? Se inscreve. Deixa o like. Deixa o like. Esse vídeo é especial. Ele merece like, velho. Tchau.